Foragidos da Justiça foram presos durante abordagens da Polícia Militar em Turmaline, Água Boa. O repórter Fantônio Pesso tem informações. Fantônio, Fantônio, a polícia está trabalhando aí, hein, Fantônio? Exatamente, Nicolás, é a polícia trabalhando para dar paz e tranquilidade à população de Turmaline e Água Boa. Vamos começar pelo caso no centro de Turmaline, um homem de 35 anos. Ele foi alvo de uma abordagem, ele estava em um veículo e foi parado o veículo para fazer uma fiscalização. O veículo, tudo bem, mas aí os policiais, ao consultar a documentação do condutor, constataram que ele tinha um mandado de prisão em aberto, Nicolás Medes. Aí ele foi levado para a delegacia para ser apresentado à autoridade e esse indivíduo conduzido, ele tinha umas pendências com a Justiça. E agora serão cobradas essas pendências, serão resolvidas essas pendências. Na cidade de Água Boa, na Grota dos Reis, olha o nome do local, Nicolás Medes, na Grota dos Reis, um homem de 42 anos foi preso após uma discussão. Ele começou a discutir com a pessoa em via pública, os ânimos ficaram mais acirrados, a polícia militar foi chamada, apazigou, os ânimos foram apaziguados. E a partir daí, vamos fazer uma verificação, opa, o outro cidadão tinha um mandado de prisão, Nicolás Medes. Lembrando que esse cidadão foi encaminhado à polícia civil de Capelinha, no caso aqui de Água Boa, foi encaminhada à polícia civil de Capelinha para ficar à disposição. É a polícia militar que está intensificando as atividades, principalmente nesse mês, Nicolás Medes, que é o mês das férias escolares. Então, há um fluxo muito grande de pessoas entre cidades, entre estados. E a polícia militar está atenta a essa movimentação das pessoas, seja nas rodovias ou nas cidades, porque muitas cidades recebem visitantes, turistas, mas também continua aquela ação de rotina com relação às pessoas dos municípios. E nessas situações, aí os mandados de prisão aparecem e as pessoas são recolhidas para resolver a sua pendência com a justiça, Nicolás Medes. Atenta aí. É, Fantônio, tudo por causa de denúncia anúnica. A gente sempre fala aqui, né, Fantônio, do 181, do 190, porque se a comunidade faz esse trabalho, olha, aconteceu um trem aqui, não está certo não, parece que está errado. Tem um trem esquisito aqui. Falou, a polícia vai lá averiguar. Pode ser que não tenha nada, Fantônio. Olha, tem um carro parado aqui na porta da minha casa, o carro pode parar, ué. Mas não custa nada a polícia chegar lá. Aí chega, o carro está cheio de trem errado. E aí? A gente pode estar evitando aí a morte, né? E como tem morte na nossa região por causa disso, né? Misericórdia.